. Olá. É sempre bom estar na sua companhia. Seja bem vindo às RECEITAS DE PARAÍSO. E o que me diz é uma boa salada. Uma receita prática, uma receita fácil de fazer e também muito saudável. Vamos à lista dos ingredientes. 200 gramas de alface já lavada, 500 gramas de camarão já cozido, 2 abacates maduros, sal e pimenta a gosto, 3 ovos, 200 gramas de massa, 200 gramas de maionese, 100 gramas de tomate cherry e sumo de meio limão. Entretanto já coloquei água a ferver, para cozer a massa e os ovos. Vou temperar com sal e um fio de azeite, para a massa ficar mais soltinha e vou colocar a massa. E aqui vou colocar os ovos. Os ovos vou colocar assim numa colher e deixar cair devagarinho, para estes não estalarem. E vou deixar cozer ambos, por 10 minutos. Vou só mexer a massa. Ao fim de 10 minutos, vou colocar os ovos em água fria, para depois poder descascar. A massa convém verificar se ela está cozida. Não deve ficar muito cozida, deve ficar al dente. Enquanto a massa está a cozer e os ovos, vou já preparar alface e o resto dos ingredientes. A alface vou só tirar este centro, que é um bocadinho duro. Se quiser até pode fazer com a faca. É mesmo só esta ponta. E vou cortar em juliana. Entretanto, já tenho aqui um pirex, para colocar todos os ingredientes, convém ser assim um bocadinho grande. Vou já colocar alface. Eu estou a utilizar estas quantidades, mas pode colocar mais ou menos, depois adapta à sua maneira. Já passaram os 10 minutos, vou retirar os ovos para a água e escorrer a massa. E volto já. Agora vou descascar o camarão. Eu comprei já cozido, mas pode cozer em casa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como cozer camarão. Este prato tem duas opções, ou faz com camarão, ou então pode fazer com atum. Fica também uma delícia. Já tenho aqui o camarão todo descascado, eu só coloquei 500 gramas, mas pode colocar mais. E agora vou parti-lo em três bocados. Se for um camarão mais pequeno, claro, parte em dois. E vou colocá-lo em cima da alface. Agora vou descascar os abacates. Agora ao meio. E depois, assim em bocadinhos. Mais ou menos deste tamanho. E vou fazer o mesmo, ao outro abacate. Também pode utilizar só um abacate. Já tenho aqui os ovos descascados. Vou reservar um, para decorar no final. E estes, vou partir a uns bocadinhos. O tomate chéri, partido ao meio. Esta salada com estas coisas todas, só pode ser boa. Eu guardei o ovo para decorar, mas depois também parte como estes. E por fim, a massa cozida. Coloquei a escorrer e também deixei arrefecer. Antes de mexer tudo, vou já colocar os temperos. O sal. Eu já coloquei o sal na massa. É preciso ter cuidado, e o camarão também já tem sal. A pimenta. E sumo. Metade da maionese. Envolver com cuidado. E a restante maionese, que pode colocar ainda mais, se for ao seu gosto. Envolver mais um pouco, para então finalizar. Deixei um camarão, para decorar. O ovo. E o tomate chéri. E aqui está a nossa salada riquíssima. Eu vou aconselhar-lhe mesmo, a fazer esta salada. Todas as nossas receitas, são devidamente testadas, para que ao fazê-la, tenha o maior sucesso. Nós também precisamos do seu apoio, para fazer sempre mais e melhor receitas. Para isso, subscreva o nosso canal, clique no sininho para saber as próximas receitas e também partilhe com os seus amigos. Há sempre alguém que ainda não conhece este canal. E desde já lhe fico muito grata. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.